Na ladeira, correntes a vai levar Na ladeira, gravidade manda Encostei o meu olho no céu Um diamante, um diamente Encostei o meu olho no céu Um diamante, um diamente Vi que no porão não tem mais lembrança Sem linha de pé no chão E que tal essa dança? Chão batido Chão pisado E alguma ideia parada no tempo E essa ideia parada no tempo No tempo, no tempo, no tempo Que sem o vento não pode voar Encostei o meu olho no céu 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 Invisível sentimento No aflorada emoção Veio tenindo com o vento Derramando fogo tudo então Coração parece que explode No aguardar da chegança Certeiro é o amor que não corre E não teme lembranças Chão batido Chão pisado E alguma ideia parada no tempo E essa ideia parada no tempo No tempo, no tempo, no tempo No tempo Que sem o vento não pode voar Aaaaaaah Aaaaaah Ei, ei, ei Ei, ei, ei